Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as manifestações deste domingo, continuar falando sobre as manifestações e o tratamento recebido pela grande mídia brasileira. Hoje, muito mais uma mídia parceira do PT e de Lula do que propriamente uma mídia independente. A grande imprensa tem se comportado nitidamente, com dois pesos e duas medidas. No sábado atrasado, por exemplo, nós tivemos... Isso aqui eu estou falando porque é fato contestado, você pode conferir nos portais, nos jornais, na cobertura das emissoras de televisão. Na cobertura das manifestações da esquerda contra o presidente Jair Bolsonaro, a imprensa estampou fotos, fotonas, aéreas de seis colunas nas primeiras páginas em todos os jornais, ocupando praticamente toda a lateral da página, toda a página integralmente nas seis colunas. E isso em todos os jornais, também na internet, tudo para mostrar a suposta grandiosidade dos atos antifascistas, que seriam atos contra o governo de Bolsonaro. Já no domingo, dia 1º de agosto, na manifestação em favor do voto impresso e auditável, portanto, manifestações pró-Bolsonaro, uma vez que o presidente defende o voto impresso e auditável, essa mesma mídia fez questão de fotografar a multidão na Avenida Paulista, um exemplo aqui, que foi a Avenida Paulista, apenas lateralmente, à altura dos olhos, ou então em contraplanger, que seria um enquadramento onde a gente vê a cena de baixo para cima, como se a câmera estivesse deitada e apontando para o céu, para o alto. Então, nesse plano, se mostra apenas algumas pessoas, dando-se a ideia de que não havia tanta gente assim nas manifestações pelo voto impresso e auditável. Em Brasília, os manifestantes próprios, eles próprios manifestantes fizeram lives, transmitindo o pronunciamento do presidente ao vivo, por meio de transmissão no canal do YouTube, e mostraram a quantidade de pessoas que havia em Brasília. Em São Paulo, a mesma coisa, transmissão da fala do presidente, e aí eles filmaram de cima, de cima do palanque, embora não se dê para ver daquele palanque toda a dimensão das pessoas. O ideal era que tivesse uma organização no sentido de fotos aéreas, para mostrar realmente que não foram apenas dois quarteirões, como insiste a mesma mídia. E depois, no dia seguinte, tenta esvaziar. O jornal O Globo, por exemplo, não deu nada, absolutamente nada, nenhuma linha sobre as manifestações de domingo. E a Folha de São Paulo tratou como se o presidente da República tivesse cometido um crime de insuflar a população contra o sistema democrático, ao defender o que é plenamente normal, plenamente admissível, um ponto de vista, que é em torno do voto impresso. E havia gente, gente a perder de vista na Avenida Paulista, como se costuma dizer. Mas essa imprensa que nós temos, que é parceira do cangaceiro de Garanhuns, ignora a realidade para tentar de novo e de novo implementar uma realidade alternativa. E nesse ponto, eu gostaria de chamar a atenção dos nossos espectadores para um detalhe interessante. A população já está totalmente vacinada contra esse tipo de comportamento. Isso aconteceu em 1984, nas diretas já. Aconteceu em 1984, quando eles, naquela manifestação gigantesca, um milhão de pessoas na Candelária, eles disseram que não, que não era nada demais, era apenas a população paulista comemorando o aniversário da cidade de São Paulo. E ali era a população brasileira pedindo a eleição direta para presidente da República. Se a gente for tratar da questão de maneira mais eleitoral ainda, mais diretamente ainda no aspecto eleitoral, a própria campanha de Jair Bolsonaro em 2018 é um exemplo de como eles tratam a coisa com dois pesos e duas medidas. O atual presidente sempre foi tratado com extrema agressividade, como se eles estivessem realmente fazendo um jornalismo militante, de campanha, um jornalismo de guerrilha para destruir a imagem do então candidato que, nos institutos de pesquisa contratados por essa mídia, ele nunca apareceu absolutamente no segundo turno. E nas poucas vezes em que aparecia no primeiro turno, eles faziam projeções colocando como se antes da eleição em primeiro turno ele fosse derrotado por algum dos candidatos oponentes. Eles davam preferência ao Haddad, porque eles têm uma preferência pelo PT. Mas logo em seguida eles colocavam também, para desmoralizar o candidato, colocavam o Alckmin no segundo turno, ou vencendo o Bolsonaro, disputando com Haddad a ida para o segundo turno, ou colocavam o Ciro Gomes, enfim, colocavam até o Boulos, mas não admitiam que o Bolsonaro fosse nem para o segundo turno. Bom, a verdade é a verdade. É isso.